Você já viu que chegou a nova melhor roleta dos Thumball Guys? Galera, você tá perdendo! Simplesmente ela é a melhor roleta até hoje! E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê! Quer ver o que eu vou pegar com giro agora? Olha só! Tá parando, tá parando, ó! Rasteira, rasteira! Ó lá, viu galera? Eu falei! Mas antes, já vem aqui, copia o seu nome e manda nos comentários! Assim nós podemos ser amigos! Eu vou ver se eu consigo aceitar aqui alguém, deixa eu ver uma pessoa legal! Ó, esse cara aqui parece legal! E mais esse daqui, beleza! Foram dois! Então bora! Se você é um gamer de verdade, com certeza sonha em ganhar dinheiro jogando seus jogos favoritos! E esse sonho pode se tornar realidade agora! Com o novo ebook Codex Streamer Mobile, você vai ter acesso aos maiores segredos dos streamers do mundo! E aproveita a promoção! Por apenas R$ 47,00, esse ebook pode ser seu ainda hoje e com garantia! Clica no link da descrição e saiba mais! E aí gamers, beleza? A pilão aqui e galera, essa roleta tá muito boa! Eu vou te mostrar, mas só se você deixar o seu like e se inscrever no canal agora, tá bom? Porque novidades eu trago tudo pra vocês! Mas antes eu vou girar essa roleta aqui grátis, porque a outra roleta precisa de gemas! Não é de graça, beleza? Mais um giro! Precisamos pegar gemas! Não é tão cara também, tá bom? É mais barato do que as outras! Aí, peguei! Peguei uma skin que duplicou pra ficha! Beleza! E essa daqui é a nova roleta! Também tem uma oferta nova! Só que eu já tenho tanto essa skin quanto esse emote! Pra mim não vale a pena pegar, porque só tem 100 gemas a mais que esse pacote! Não é grande coisa! Mas olha só essa roleta! Tem o emote da rasteira com 5% de chance! Ótimo! É a mais alta que tem, se eu não me engano! É a mais alta! Você vai conseguir muito fácil! Tem também pegada! Tem alguns emotes pra você, ó! Animação! Só tem basicamente isso! E por que que é uma das melhores? Porque não custa tão caro e você vai conseguir pegar coisas que nem tem mais nois tambogais e mais barato! Principalmente a rasteira! Eu vou tá aqui com vocês alguns giros e vamos ver se tá bom mesmo! Bom, eu gosto de colocar aqui o servidor da Índia! Já fica pra vocês a dica! E também eu gosto de girar de 4! É mesmo, é? Ih, caralho! 4 giros! Tá? 4 giros! Girar 4 giros! Ok? Giro de 4! Bom, e eu tenho algumas coisas aqui! Só que outras coisas eu não tenho! E vamos ver se eu consigo pegar! Eu não preciso estar girando, mas eu quero ver com vocês! Bora lá! Vamos ver se essa roleta tá boa! Ó, peguei um que eu não tinha! Tem um aqui que eu quero pegar, que ele é do... Ele é da... Do Egito! Beleza? Eu quero muito ele! Olha a pegada de dinheiro! Já tenho! Beleza! Mais um girinho! E... E... E esse daqui que eu queria pegar! O próximo! Mas tudo bem! Deixa eu ver! Eu ganhei essa animação de peixinho, eu acho que eu já tinha! E essa daqui do robô! A pegada também eu não tinha, eu acho! Deixa eu verificar! Mas pra mim essa animação é a melhor, claro! A do robô é essa! Eu acho que eu já tinha! E a do peixinho! Mas eu queria pegar também essa daqui, ó! Essa daqui é muito top! A alta voz da cabeça! Pegadas! Eu acho que eu não tinha essa! Agora eu tenho! A coroa também é legal! Eu acho que tem aqui, deixa eu ver! Coroa! Aqui tem a da coroa! Eu vou tentar girar! Eu vou girar de um só pra ver! Bora! Agora eu quero ver se tá fácil pegar a rasteira pra vocês que precisa! Um inscrito falou que pegou com o giro! Não sei se é verdade! Beleza! Mais um! Eu acho que eu já tinha esse fly! Fly wing! Deixa eu ver! Esse daqui, ó! Ah! Eu não tinha esse daqui, eu acho! É! Eu acho que isso aqui é um que eu não tinha! Mais quatro! Vai! Eu não vou girar dez porque eu quero só uma coisinha aqui! A banana não! Já tem a banana! Bom, apesar que essa roleta tem o emote da rasteira! Ai! Quase! Ele é a mais alta porcentagem da rasteira! Mas não tá vindo! Pra mim não veio até agora, galera! E os emotes novos também não! Ó! Esse aqui eu não tinha! Não precisava também ter! Mas eu peguei! Eu já tinha! Não lembro! Eu acho que eu tinha! Ah! Da coroa tem esse aqui, ó! Só que eu queria o outro emote! Esse daqui que eu queria, ó! Essa aqui é a animação! Aí a pegada eu acho que eu já tinha também! Mas eu não gostei! Agora vamos estar então testando no servidor da América do Sul! Beleza? Bora! Aqui testar! Eu acho que esse cabeção tá me dando azar! Mas beleza! Bora! Dois giros! Dois girinhos pra ver se eu consigo pegar alguma coisa legal nesse servidor! Ó! Peguei o emote! É! É! O emote da... Da... Da rasteira tá difícil, galera! O emote da rasteira tá difícil de pegar! Eu achei que tava mais fácil! Mas essa roleta tá muito boa ainda! Mas eu não preciso girar mais! Porque vai durar alguns dias! No caso, dois ainda, praticamente! Mas essa skin do Stumble Love tá valendo a pena, hein, galera! Olha só! R$17,50 por uma skin lendária! Eu acho que é uma da mais barata que já chegou! E eu vou tá jogando aqui uma com os inscritos! Deixa eu ver se algum inscrito quer jogar comigo! Pronto! Vamos lá! E olha só aqui o Laser Dash! Galera! É legal a Scopelli trazer o emote da rasteira! Beleza? Tudo mais! Só que eu acho que deveria ser mais fácil! Talvez não seja fácil! Por que, galera? Por que que não é tão fácil? Porque eu já tenho, sabe? Pode ser isso! Ah, o apelão já tem! Por que que ele quer de novo? Sabe? Eu acho que é isso! Por que? Como que um inscrito pega com um giro? E eu girei mais de não sei quantos... Eu girei mais do que 10 giros e não peguei! Então, eu acho que é isso! A porcentagem é alta! Pra quem não tem ainda o emote! Vale a pena você gastar um giro? Vale! Eu acho que você pode gastar até 5 giros! Beleza? Mais do que isso... Aí eu já não te recomendo, sabe? É minha opinião! Olha a banana! Opa! Ai, cara! Não me mata nós não! Ai, sai! Beleza? Vou pegar aqui o cara aqui! Olha, galera! Pulei junto com o fazendeiro! Legal essa manobra! Bem louca, hein? Toma a banana aí, ó! Nossa, a banana girou, galera! Pula! Nossa, hein, Gus! Quase que nós foi de base, meu parceiro! A banana! A banana! Ai, ai! Nossa! Beleza! Mano, esses inscritos é doido, cara! Quase matou nós! Bom, eu não tive sorte de pegar a rasteira! Mas como eu falei, vale a pena! A rasteira, galera, sério! A rasteira, eu não sei quando que vai voltar tão cedo! E ela é o emote, até hoje, mais roubado do mundo! Por quê? Ela derruba todo mundo! Primeira coisa! Segunda coisa! Ela te dá velocidade! Terceira coisa! Ela te deixa ir mais longe, assim, por exemplo, ó! Chega um pouquinho mais longe! Quarta coisa! Ela quebra parede! Ela quebra aqui parede aqui, ó! Tá vendo? Ela quebra! Quinta coisa! É o melhor emote pronto, cara! Não tem emote melhor do que a rasteira! Sério! Se você falar que tem emote melhor, você não sabe de nada! Esse é o melhor emote, galera! Vamos aqui! Pula aqui! Será que nós conseguimos zerar o Block Dash Laser? Não sei, hein! Os inscritos jogam bem! E esse cara foi o que eu acabei de adicionar, não foi? Opa! Meu parceiro, obrigado, mano! Valeu mesmo! Salvou o dia! Passar pra cá, pera! Ah! Ah! Não! A galera porrada de novo! E agora? Eu quero ver! Ih! Foi de base! O Tubarão foi de base e o Biel ganhou! Bom, e essa oferta, eu acho que vale a pena vocês pegar quem não tem essa skin, tá? Aí você pega essas gemas e gira aqui, ó! É 900 gemas! Dá pra você girar 4 giros! Ou 5! Ou até 7! E eu tenho certeza que você vai pegar alguma coisa! Quer ver o que eu vou pegar com o giro agora? Olha só! O último giro! Eu vou pegar a rasteira! É só pra você ver que tá realmente bom! Tá parando! Tá parando! Ó! Rasteira! Rasteira! Ó lá! Viu, galera? Eu falei! Tá muito fácil você pegar a rasteira! Sério! Deixa o like! Se inscreve! Você achou que eu não ia pegar? E eu peguei! Um giro apenas é necessário quando você tem um pouco de sorte! Deixa eu ver se eu tenho duas rasteiras! Ah! Eu tenho duas nada! Já tenho umas 4! Mas enfim! É isso! Até a próxima e tchau! Sopa de macaco! Sopa! Sopa de macaco! Sopa de macaco! Sopa! Sopa de macaco! Sopa!